Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Presta bastante atenção nesta palavra de hoje. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcançará, mas a alma dos dirigentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grandes riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a canteia dos ímpios se apagará. Olha que lindo, olha que bacana a palavra que Salomão nos fala. As palavras que Salomão nos ensina para o nosso dia a dia. O filho sábio, ele ouve a correção, é o que Salomão disse no início. Uma pessoa sábia, ela dá ouvido às correções, ela não ignora, ela não rejeita quando alguém aconselha. Essa é uma pessoa sábia. Essa é uma pessoa que quer crescer tanto no conhecimento como na vida circular. O que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma. Uma pessoa que fala pouco, ela também não é muito perguntada. Ela também não cai muito em problemas, em situações difíceis. Porque ela pouco fala, então ela não tem muitos problemas com as pessoas. Então, meu amigo, às vezes, o ouvir mais e falar menos é sinal de conhecimento. É sinal de pessoa sábia. É para isso que nós temos dois ouvidos e uma boca. É para ouvirmos mais e falarmos menos. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.